. 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 a chance no jogo então vai ter que aproveitar ela você é mais caro joguinho fica rumo lá pra mim bora vamos fala galera hoje semifinal Jockey do Winter vs Tricolocos campeonato Série A de domingo aqui no Barbosa Live e vamos lá ver se tudo certo hoje no Vinha GK12 linda descrição pra vocês comprarem aí com desconto, beleza? compra lá com a gente, tem preçinho bom deixa a bola aí o Pedrinho me arrebentou o Pedrinho vamos ver parado ali vamos ver se dá pra ver o jogo melhor melhor onde você está galera? vamos aí, é o meio errado meio, meio, correu patrola não precisa não coloca, está chegando o cara porra fecha valeu, valeu vai, 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 vai A bola ficou ali! Vai, vai, vai! Caralho, velho! A bola ficou ali! Só está dando os carros ali! O Mochinho está entrando meio despiste, hein? Entrando no frio, cara! Está dando tudo errado até agora! Luta! Luta! Ah! Porra! Vai! Tá sobrado aqui, ó! Tá certo, Dilma! Acerta! Vamos, gente! Entra! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Não, não! Cadrão! 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 Tendente! Tendente! Perdão! Tendente! Tendente! Faz! Tendente! Calma! Tá só! Tá só! Não para não, caralho! Vai! Vai, vai! Vai, vai! É engraçado esse lance que o cara do meu time estava sozinho, eu avisei e ele estava sozinho, em milésimo de segundo ele perdeu a bola, o cara conseguiu chutar, a bola bateu no meu zagueiro, desviou e veio rodando. A bola ficou muito difícil, teve um campo molhado e eu acabei caindo rodando, doideira. Nesse lance acabei saindo jogando errado, joguei a bola de mão e o time dele estava a 220km por hora e nós tínhamos 110km, os caras conseguiam antecipar tudo e essa bola estava indo para o meu jogador e do nada apareceu um jogador deles e roubou a bola. Mais uma série de bola errada. De canhota eu mandei direção do meu jogador lateral Só que ele pôs a bola no pé Os caras roubaram a bola antecipando De novo Realmente olhando no vídeo parece uma bola muito fácil Mas ela veio cruzada E ela estava justamente picando na minha frente Ela estava dando um kick Ela ia passar por cima de mim Eu tentei antecipar e pegar justamente na hora que ela quicou no chão Só que ela bateu na grama molhada Ainda pegou velocidade Bateu na minha mão e espirrou Mas eu tentei segurar Subiu o ladrão Subiu o ladrão Boa A minha estava caindo Fecha aí, fecha cinco aí Tem que ter cinco Pode ser os mais altos porque vai direto Barreira alta, 10 horas atrás Bem-vindo, leva a barreira Vem muni Fica lá você, Gil Fica lá você, Gil Vem o gato fora da barreira Um pouquinho mais Mais um Porra, mexe demais, mano Posiciona aí, ué É cinco, falta um Quatro, Marcelino Cinco Olha de novo, que arredou a bola Fecha a barreira Fecha a barreira Fecha a barreira Caralho, cuzão E aí Vem para trás Vem para trás Vem para trás Vem para trás Melhorou o Patrick Vem para trás Melhorou o Patrick Melhorou no jogo É paciente Vamos Vamos lá Vamos lá Vem para trás Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que isso, velho Pensa que ele está também Ei, ei, quem está ali É barreira, né? É barreira, não, Arthur? Fecha bem, não, Arthur? Tá certo, Marcelino? Tá, tá E ataca no campo Vem, velho Vem, velho Vem, velho Vem, velho Vem, velho Salve Boa, Lácia Boa, Lian Uma chance do nosso time ter agora Uma chance, cara Só uma Mas foi o melhor do jogo nosso Tem que fazer Ai gente, vem com o perigo, porra Acompanha Tadde Tadde, Tadde Caramba Caramba Obrigado senhor, primeiro tempo foi bom Foi perfeito praticamente Assim, lógico que eu falhei algumas bolas Porque a grama tá muito molhada E ela quica no chão E acaba pegando velocidade Bola vem rodando também Molhada, então difícil segurar Mas graças a Deus deu tudo certo até agora A Zaga conseguiu ajudar aqui Tá 0x0, mano E o time dele tá melhor Nosso time, no melhorar É esperar os pênaltis Porque tivemos uma chance só no jogo todo E eles tiveram umas 6 Vamos ganhar o segundo tempo Eu me falentei um pouco frio Já esquentei um pouco Tô sentindo dor ainda nos joelhos Mas tá dando pra jogar Tô com uma dor também No peito do pé Tô reclamando, mas não é desculpa Pra frangar, falhar Quem não jogava tem que fazer a mesma defesa Garantir que o empate pelo menos Segurar pra não tomar gol Pelo menos se for pros pênaltis Tentar garantir algum O Giruvinha, ó GK12, tá indo bem, mano Mas eu não tô conseguindo Ter segurança pra ficar com a bola na mão Porque tá muito molhada E a bola tá rodando demais Tive uma defesa firme só até agora Segurar, mas vou pro segundo tempo Ver se melhorar a minha partida Pelo menos na segurança Eu tô um pouco inseguro Tô um pouco nervoso, beleza? Todo mundo vendo aqui do jogo A defesa da falta foi muito bonita Muito linda Foi difícil Pra vocês que estão vendo aí Vocês vão falar Ah, dava pra segurar Mas é isso aí Comenta aí se você acha realmente Que dava pra segurar Beleza? Ou se foi uma defesa É muito bom E aí, pobre Ei, pobre Ei, pobre Ei, chá Ei, chá Todos vi, ó Onde é? Aí não, é O tal lá embaixo Tem que ter cartão No mundo de azul, cara O cara vai continuar O cara vai jogar 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 Caralho, o maluco é brabo Porra Ladrão Faz o mar Aí, gê, gê Ladrão, local, local, local Fora Boa tarde V8, V8 V8 é complicado Vai V8 parece que ele é versante Solta logo Solta logo D7, V8 Caralho, ele rafitou a bola, Viara Sai da área, pô Sai da área, mano Sai da área, pô, vai fundar Sai da área, mano Sai da área, não rica Sai da área Sai da área, Marcelino Tchau, tchau Escola, escola Mais uma Mais uma Caralho 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 Tá acabando, galera Tá acabando O BF pênalti não tomar gol ou não fizer Vamos lá fazer um gol ainda Esse tá panguando, mano Tá panguando, tá dando mole aí, pô Olha a volta Estou aqui com a lenda Elevenones O cara Entendeu? Na lona Só tem dois com o Tchale Ladrão Fala, galera Seguramos aí o resultado Zero a zero Então vai pros pênaltis Espero que agora Toma um dia de sorte Se não come, veja novamente Dá sorte A hora de ser herói Agora é hora Aí a hora do cara vai ser o herói Ou vilão O empenho médio de futebol É justo e injusto ao mesmo tempo O goleiro é a sorte Valeu Tamo junto, irmãozinho Vamos lá, galera É isso aí Agora vamos lá Tentar ser herói aqui Tempo normal Consegui segurar bastante Primeiro tempo Com o tempo não fiz nada E dei sorte Agora espero que esse uniforme Dê sorte também O cara está muito pênalti no uniforme Estou vendo um Hydra Então espero que dê tudo certo Bora lá Então torce por mim aí Que hoje tem que passar Porque na semifinal da Copa Real Games A gente saiu nos pênaltis Mas estava escuro Não estava vendo muita bola Agora está melhor Tentar ser herói aqui Se inscreva no canal. Aplausos 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 Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Sai do céu aí agora, hein? Sai do céu, vem lá! Fala, galera, mais uma tristeza pra gente aí, mas o campeonato está no caminho, empatamos o jogo 0x0, catei bem pro meu tempo, mas os pênaltis, felizmente, eu não peguei nenhum. Mais um aí, cinco pênaltis, zero defesa, ainda fui bem num canto, mas, infelizmente, quem bateu, bateu bem, a última bola veio quicando, esquisita, parecia que ela ia picar por cima da mão, e ela acabou laçando por baixo. Deixa o like aí, se inscreve no canal, e desculpa mais uma vez, infelizmente, essa não deu. Deixa o like aí, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por QTR